Você quer saber onde estão 5 caixas secretas que vão te dar um total de 1.400 moedas e 7 gemas? Então, vem comigo que eu vou te ensinar! A primeira eu te mostrei assim que atualizou o jogo. Ela está sobre o portal e vai te dar uma geminha. Para pegar a segunda caixa, você precisa tomar um power-up, subir na lojinha de férias e andar sobre essa parte do estádio. Olha ela aí! Com esta caixa, você ganha 200 moedas. Agora, corre para a nova ilha da Grávida de Zero, porque aí tem duas novas caixas. Para pegar uma delas, é necessário concluir o minigame até o topo. Mas vale super a pena, porque essa caixa está gordinha, gente! Ela vai te dar mil moedas e também 5 gemas! Eu falei que tinha outra caixa nessa ilha, né? Olha bem onde ela está, numa árvore flutuando! E você vai conseguir uma gema com ela! Agora é a hora que você deixe o seu like e se inscreve aqui no meu canal, porque eu vou te ensinar a pegar a quinta caixa secreta, que está escondidinha de verdade! Para pegar essa caixa, inicie o minigame e use a armadura, porque olha quem está escondidinha aí! E aí E aí